No Saber Direito desta semana, o curso é de Direito Constitucional. Quem explica a matéria é o professor Márcio Moraes de Souza, que fala sobre democracia, liberdade e igualdade. Nas aulas, você aprende os conceitos de cada uma delas, conhece as teorias nacionais e internacionais e o que há de moderno sobre o tema. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Moraes e a gente vai trabalhar aqui no Saber Direito durante toda essa semana alguns temas extremamente importantes de Direito Constitucional, sendo eles a democracia, a igualdade e a liberdade. Quem sou eu? Você deve estar se perguntando e eu preciso te responder nesse início. Eu sou o professor Márcio Moraes, como te disse, eu sou bacharel em Direito, sou especialista em Direito Constitucional, sou mestrando em Filosofia, falo um pouco de Filosofia do Direito nessas aulas e é isso que trago aqui para vocês, uma visão um pouco filosófica dessa bela parte do direito que é a democracia, a igualdade e a liberdade. Feito isso, eu te convido aqui no Saber Direito durante toda essa semana que a gente tenha um encontro maravilhoso e que a gente possa sim aprender coisas novas e que a gente possa sim avançar no nosso estudo do direito, sempre buscando novas fontes, novos livros e novas dicas para seguir lá em busca dos nossos sonhos e das nossas conquistas. O mais importante é isso. Então, vamos comigo e eu espero você durante toda essa semana, durante todo o curso. Vamos lá? A gente começa falando agora de democracia, ok? Democracia é algo que é deveras importante. A gente precisa sempre estar aberto à importância de se entender o conceito de democracia. Por quê? Porque quando a gente faz algum cursinho ou quando a gente lê um livro um pouco raso, talvez você tenha visto que as pessoas conceituaram que democracia é simplesmente o governo do povo, né? O governo do povo. Mas, professor Márcio, democracia é só isso? E eu preciso te dizer, cuidado, democracia não é só isso. Democracia é algo muito maior e muito mais importante do que isso. Então, eu preciso que a gente, primeiro, limpe a cabeça dessa informação que não está completamente errada, mas de forma nenhuma está completamente certa, ok? É importante que a gente tenha a exata noção que democracia é. Democracia é a mais importante ideia feita pela humanidade. Isso a gente não pode esquecer nunca. Então, vamos falar um pouquinho da origem da democracia. A democracia não moderna, a democracia antiga nasceu lá na Grécia, lá em Atenas, a democracia direta, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Já existem autores que vão falar, ó, professor, aquilo ali não é uma democracia tão direta assim, já que não existia tantas pessoas aptas a exercer em seu voto. Mas a democracia nasce ali em Atenas, né, quando todas as decisões eram tomadas ali pelas pessoas aptas a votarem e, assim, tomarem a decisão coletiva de como seguir em frente, como fazer com que aquela sociedade fosse em frente. Fazendo isso, apelidou-se de democracia, apelidou-se, talvez não, mas chamou-se de democracia. Lembrando que, naquele momento, a ideia de direitos ainda não era tão clara. Então, quando a gente fala de democracia, a gente ainda não fala de direito ao voto, de direito às pessoas, mas sim, simplesmente, de decisões coletivas. Com isso, a gente continua avançando na história, a gente tem ali Esparta, que também tem uma visão também de democracia e, lá na visão de Esparta, era mais na brutalidade, no grito, né? Então, mais de quem concorda grita, quem não concorda não se manifesta, né? Isso, lá para a Grécia, era considerado bárbaro, barbaridade, uma coisa grotesca. Mas, os espartanos conseguiam gostar daquela forma, por quê? Porque, daquela forma, eles conseguiam, de uma forma simples e direta, tomar decisões. Assim, eles avançaram. Nós também avançamos aqui nesse breve histórico, chegando ali a Roma. Roma é o nosso maior exemplo de democracia hoje, da antiguidade. Lembrando que, ainda há muitas discrepâncias do que a gente conhece como democracia hoje, para o que a gente pode observar em Roma, o que era a democracia. Lá em Roma, a democracia era formada, lá também, por pessoas eleitas. O Império Romano era bastante grande, como a história nos diz. E, sendo tão grande, ele começou a formar o que a gente chama hoje de democracia representativa. Ou seja, eu peço que alguém me represente. Então, eu dou o meu voto para que alguém me represente. Lá, já tínhamos a ideia de voto, de escrutínio, mais ou menos. Mas, já havia, então, um primeiro passo. A democracia vem evoluindo, vem evoluindo, até que chegamos à idade moderna. E conhecemos as democracias que hoje são a base de toda a democracia do mundo. A democracia viu, durante a sua história, diversas nuances, diversas diferenças. Hoje, a gente tem dificuldades de ver que uma democracia ou outra sejam parecidas, ou que a gente consiga conceituar democracia baseada em um país ou outro país. Porque democracia, democracia é algo vivo, é algo que todo dia se renova. Então, é preciso que você aí tenha essa exata noção. Os conceitos de democracia mais modernos que conhecemos advêm ali dos Estados Unidos e da França. E, tanto é que a bandeira da França lá, e você já deve ter visto isso em algumas outras aulas lá, né? Libertei, igualitei, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. Dois desses temas serão trabalhados durante toda essa semana. Ela já traz em sua bandeira a importância de que uma democracia seja baseada nesses três princípios, nessas três gerações de direito. Os Estados Unidos, também a grande democracia do mundo, mas não a maior, né? A maior democracia do mundo é a Índia. E que isso fique gravado aí no seu coração, para que você nunca mais fale que os Estados Unidos são a maior democracia do mundo, né? A maior democracia do mundo é a Índia, pelo seu tamanho, a população é gigantesca. Mas, voltando aqui ao exemplo americano, os Estados Unidos têm um livro maravilhoso, que eu recomendo sempre a leitura, que é o livro de Alexis de Toqueville. Alexis de Toqueville, um inglês, né? Um francês, perdão, que vai aos Estados Unidos, né? E passeia ali por aquele país, fazendo anotações sobre um determinado tema. E desse tema, ele também escreve um livro chamado A Democracia na América. Esse livro é maravilhoso porque você consegue perceber, dali, a verdadeira efusão e o verdadeiro nascimento de uma democracia, como é a democracia americana. Ele escreveu esse livro pouco tempo depois da Declaração da Liberdade, lá dos Estados Unidos, e ele já vem falando as suas observações quanto àquela democracia. E ele fala algumas observações importantes. Uma delas é que, na democracia, a gente sempre vai ter uma dificuldade de eleger as pessoas. E por que essa dificuldade de eleger pessoas? Segundo Toqueville, a gente terá dificuldade de eleger pessoas por quê? Porque se somos iguais, todos iguais, como admitir que alguém é capaz de nos governar? Se todos somos iguais, como dizer que X pessoa está mais apta do que eu, que sou igual a ele, para governar? Por isso, é importante que discutamos a democracia. Para finalizar essa parte inicial, essa parte bem histórica, que nos coloca o pé no chão, que nos faz refletir sobre isso, eu queria falar só um pouquinho das democracias no mundo. Então, houve um grande movimento democrático ali antes da Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, muitos países devastados se afastam da democracia. Após a Segunda Guerra Mundial, há novamente um reforço democrático que também perde a força. Países como o Brasil, por exemplo, já passou por ditaduras nesse período. E ali, após o fim da Guerra Fria, durante a Guerra Fria, nós temos novamente uma efusão democrática. E agora, mais recentemente, com a chamada Primavera Árabe, nós temos novamente um renascimento da democracia. É importante destacar que nós temos quase 60% dos países no mundo se auto-intitulam democráticos, né? Se auto-intitulam democracias. Contudo, é importante que a gente consiga entender que o fato de se dizer democrata não quer dizer que assim o é. Aqui na aula, nós veremos alguns requisitos para que um país seja uma democracia. E, para isso, nós precisamos ter foco no que é importante dentro de uma democracia. Continuando, passemos, então, a buscar um conceito do que seria democracia. Já falamos no início da aula que talvez democracia fosse o governo do povo. Demo, povo, democracia, governo, democracia, o governo do povo. E eu te falei, cuidado, cuidado, porque não podemos simplesmente afirmar que isso é uma verdade completa. Porque se eu te falo que a democracia é o governo do povo, então, se um ditador chega aqui, como Hitler, e coloca alguns referendos a serem feitos, e a população assina embaixo, aquilo é uma democracia? Ué, professor, não. Não, você falou que Hitler era um ditador. Mas calma, você conhece a história de Hitler agora. Voltemos ao tempo da Alemanha nazista. Se Hitler, um presidente, chega lá e diz que ele precisa alterar algumas coisas para que aquilo seja uma verdade para o bem geral daquela nação. E aquela nação imbuída do desejo de se ver melhor, de se ver maior, de se ver mais importante perante a comunidade interna e externa, fala que sim, que quer que aquilo seja uma verdade. Eu te pergunto, isto é uma democracia? Se pergunte aí, democracias não podem ser somente o governo do povo, porque se somente são o governo do povo, qualquer chancela do povo, ao arrepio da lei, a negação total da lei seria uma verdade, e essa verdade teria que ser suportada por todos os outros, inclusive por outras nações que nem parte desta democracia fariam. Então, não se esqueçam, se afastem um pouco desta ideia de que uma democracia é simplesmente o governo do povo pelo povo. Portanto, voltemos, então, a um ponto inicial. A democracia moderna se confunde muito com o constitucionalismo. E cuidado, elas não são a mesma coisa, tá? Enquanto a democracia é um movimento, o constitucionalismo também é um outro movimento que caminham juntos. Por isso, agora, vamos ouvir uma pergunta e, depois dessa pergunta, nós continuamos essa linha de raciocínio, porque essa pergunta pode e vem a calhar exatamente neste momento. A democracia atual se dá apenas pela possibilidade de escolha dos atores políticos? Feita a pergunta, é importante que reflitamos sobre ela. A democracia é feita apenas pela possibilidade de escolha dos atores políticos? Vejamos que, até agora, nós falávamos que democracia não é, não é somente a possibilidade de que o povo tome decisões, ok? Agora, a pergunta vem, num segundo momento, dizer que, se eu, como cidadão numa democracia, tenho a possibilidade, pelo voto, de escolher o meu representante, seja no aspecto legislativo, seja no aspecto executivo, isso por si só é democracia? Não, isto ainda não é democracia. Vejamos que, antes da primavera árabe, vários presidentes foram eleitos e um exemplo deles é Saddam Hussein. Saddam Hussein foi eleito com 100% dos votos. em que, pese, eu não queria entrar aqui na importância ou não de Saddam Hussein para o seu povo, a gente precisa acabar com um pouco dos preconceitos que temos. Ao falar de outras nações, sobre a nossa ótica, não vivemos lá, mas o que a história nos diz é que, é que aquela eleição não foi uma eleição totalmente lisa, limpa. Até porque, 100% de aprovação é algo bem difícil. Não vou falar algo impossível, porque pode acontecer, mas é algo bem difícil. Então, se eu posso eleger a pessoa, mas não tenho a minha faculdade, a minha liberdade garantida para fazer isso, não. A democracia não é realizada simplesmente por isso. Vamos continuar a aula? Continuando a aula, lembra que paramos na comparação entre o constitucionalismo e a democracia. É importante que tiremos isso de foco, tiremos de foco ambos e olhemos um de cada vez. O que foi o constitucionalismo, professor Márcio? O que foi o constitucionalismo? Me diga, porque eu quero saber, eu quero aprender. O constitucionalismo foi um movimento que nasceu na era moderna. Agora, cuidado. Cuidado por quê? Porque se eu te falo que não existiam constituições antes da era moderna, eu vou estar mentindo para você. Porque desde que um símio percebeu-se inteligente, juntou-se a outra pessoa e caminhou junto, em algum momento ele elaborou leis de convivência. E, elaborando leis de convivência, eu posso dizer que ali havia uma constituição. A ideia aqui não é essa. Estamos falando de um movimento constitucionalismo que trouxe para nós a ideia de constituições escritas. Professor, mas temos o exemplo da Inglaterra que não tem... Para! Em que pese a Inglaterra não ter um documento formal chamado Constituição, ela tem diversos documentos escritos que têm caráter constitucional. Então, hoje, um exemplo de constituição consuetudinária é quase impossível. Então, voltemos aqui para a ideia da Constituição escrita. Falando de Constituição escrita, é importante que dissertemos sobre a importância desse movimento chamado constitucionalismo para que nós avançássemos dentro da ideia de que teríamos um documento formal e, dentro desse documento formal, teríamos regras de convivência. Dentre elas, formação do Estado, organização dos poderes, garantias de direitos individuais e tantos outros direitos que devem ser garantidos. Então, professor, constitucionalismo e democracia são coisas diferentes? Sim, democracia e constitucionalismo são coisas diferentes. Porém, caminham juntas? Sim, elas vão caminhar juntas a todo momento. Perfeito? Sobre isso, recomendo a leitura do livro do ministro Barroso, do STF, que trabalha isso com uma intensidade profunda. Vamos lá. Continuando aqui, ainda dentro do constitucionalismo. O constitucionalismo gerou diversas constituições no mundo. As mais célebres, as constituições francesa e americana, como disse aqui, as que fazem nascer o constitucionalismo moderno, essa ideia de constituição moderna. Um livro direcionado com forma específica, com mais ou menos direitos positivados, com mais ou menos garantias e com maior ou menor dificuldade de reforma. Lembrando que a constituição brasileira, sim, a constituição brasileira é uma constituição rígida. Então, rígida por quê? Porque ela necessita de uma forma mais complexa para que seja alterada. Então, falando dessa forma, é importante falar um pouco do nosso movimento constitucional. A nossa primeira constituição lá de 1824, depois temos outras constituições, né? A mais recente, a nossa constituição de 1988. Então, a nossa constituição tem no seu preâmbulo lá um texto que vai falar exatamente que nós somos um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito. Então, veja, o movimento do constitucionalismo deu a nós esse livro chamado Constituição. Na quarta aula, falaremos um pouco de um filósofo americano chamado John Rawls, que vai falar um pouco do consenso constitucional, que seria esse momento em que nós juntos definiríamos uma constituição, mas deixemos isso para a quarta aula. Então, tendo uma constituição e ela se proclamando democrática, né? Lembrando que o STF já decidiu em alguns momentos que o preâmbulo não é vinculatório, mas ele é uma demonstração, uma carta de intenções, uma carta de intenções para que a gente avance sempre naquele sentido. Então, se a gente é, sim, um Estado democrático de direito, isso vai ser repetido ali no nosso artigo primeiro, a gente precisa, então, entender por que somos uma democracia. Democracia e constitucionalismo. Fechamos o constitucionalismo, chegamos e entendemos que esse movimento do constitucionalismo, um movimento praticamente global, que fez com que vários países, várias nações do mundo adotassem constituições, chegassem a nós no Brasil, em 88, nós, povo brasileiro, nos demos uma constituição. Que constituição foi essa? Uma constituição para muitos proliques, para outros uma carta completa, para outros uma carta que necessita de mudanças, mas a nossa constituição. Então, vamos lá, por que nos autoproclamamos um Estado democrático de direito? Quando nos proclamamos democrático, estamos falando para nós, aqui dentro deste país, e para quem está do lado de fora, que somos uma democracia. E se somos uma democracia, estamos falando que, aqui, o povo exerce o voto, tem o direito ao habeas corpus garantido, o direito de irivir, a liberdade, a igualdade garantidas, divisão dos poderes, e, mais importante, lá do contrato social de Rousseau, a proteção do meu direito individual em detrimento ao Estado. O Estado não pode simplesmente avançar dentro do meu direito individual sem que haja justa razão. Então, é preciso que entendamos isso. Entendido que somos um Estado democrático de direito, a gente precisa avançar e levantar algumas discussões. Somos mesmo um Estado democrático de direito? Porque o que é o nome completo? Estado, ok. Estado é um Estado-nação. Dentro aqui, um Estado é uma ficção jurídica, onde a gente imagina as bordas lá do território brasileiro e chama aquilo de Estado. E, sobre aquele território, nós habitamos e temos domínio. Para fora, Estado-nação. Nós podemos votar, ser votados, nós podemos lutar por direitos pelo mundo e só pelo nosso Estado. Então, voltando, dentro da ideia de Estado, Estado democrático, a gente já viu que a gente se proclamou como uma democracia e, dentro da democracia, a gente disse para todo mundo que todos esses direitos seriam respeitados. Avançando, a gente disse que a gente é um Estado democrático de direito. Aí eu tiro o democrático e a gente vai discutir o que é Estado de direito. O que seria um Estado de direito? Eu te digo que um Estado de direito é um Estado onde o direito é levado em consideração. Veja você, se você está andando hoje pela rua e alguém fala, pare, e você pergunta, por quê? E ele fala assim, ó, porque a lei me permite que eu mande você parar. Aí você fala, mas que lei? Aí ele fala, faixa de pedestre, guarda de trânsito, crianças passando, pare. Você se incomoda com isso? Você não se incomoda com isso. Você não se incomoda porque você vive, acredita e está num Estado do direito. Num Estado de direito. Contudo, se você vai a um hospital público, bate a porta e fala, eu estou passando mal. E o médico fala, eu não vou te atender. Aí você pergunta, por quê? E ele te fala, porque eu não quero. Você fica feliz com isso? Você não fica feliz com isso? Porque o seu direito está sendo tolhido. Está sendo tolhido sem lei nenhuma que justifique. Então é preciso que a gente discuta isso com profundidade. Estado de direito. Estado de direito. Se as leis não são respeitadas no Estado de direito, nós, então, temos um grave problema. Nós temos um problema de quê? De que, talvez, não tenhamos uma democracia. Agora, vamos fazer uma breve pausa para que tenhamos mais uma pergunta que pode nos ajudar a avançar no conteúdo de hoje. Democracia e constitucionalismo não são a mesma coisa? Um pode existir sem que o outro exista? O questionamento foi bem simples. Pode haver uma democracia sem que haja constitucionalismo? Pode. Desde que eu me afaste da ideia primordial do constitucionalismo, desde que eu me afaste da ideia primordial da democracia. Vamos dizer que uma ditadura tenha tido um processo constitucional. Não estamos numa democracia, mas houve um processo constitucional. Vamos dizer que houve uma democracia totalmente consuetudinária que nunca houve um processo de constitucionalismo material. Então, sim, na verdade, houve um constitucionalismo ali formal. Então, é importante isso. Eles precisam caminhar juntos numa democracia? Sim, precisam. Mas é possível criar exemplos de democracias, de modelos de democracia sem o constitucionalismo? Sim, mas analisado a fundo, talvez percebamos que aquilo não é uma democracia, mas sim uma ditadura. Vamos em frente? Indo em frente, a gente falava do Estado de Direito, ou seja, do Estado onde o direito deve ser respeitado. E a democracia, como vimos, já é uma democracia bem mais moderna, uma democracia bem mais importante, uma democracia que não se resume simplesmente a que o voto seja feito ou que o povo seja sinceramente o dono daquele país. É importante que a gente perceba que a democracia é e sempre será algo em mutação, mas que, felizmente, já temos um núcleo duro do que seria a democracia. Sabendo o que é esse núcleo duro, podemos seguir em frente e falar do Estado Democrático de Direito agora como um todo. Então, o Estado Democrático de Direito é o Estado onde temos uma democracia e ela é respeitada como lei. lei, ela é respeitada sempre. Existe um estudo da ONU que é maravilhoso, que diz que, para que uma democracia seja verdadeira, ela precisa garantir o poder de escolha. Então, assim, veja que, se eu tenho uma democracia sem escolha, eu não tenho democracia. Se eu tenho democracia sem possibilidade de fazer escolhas diversas, não há democracia. Veja que, na aula de amanhã, que a gente vai falar de liberdade, eu vou dar esse exemplo, então deixa eu adiantar esse exemplo aqui na democracia, porque ele funciona bem também. Se eu te falo assim, ó, vamos agora a Paris, eu e você que está me assistindo agora, você fala, ok, somos livres pela democracia, sim. Somos iguais pela democracia, sim. Podemos ir a Paris agora? Não. Você tem dinheiro aí para pagar a minha passagem? Eu não tenho dinheiro para pagar a sua passagem. Então, a escolha é importante dentro dessa matemática, porque a gente não pode viver essa liberdade falsa de que, ah, poder eu posso, mas eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Então, tu não pode. Então, tu não pode. Escolher o presidente eu posso, mas eu não vou escolher porque a cabine onde eu voto está quebrada. Então, tu não pode. Poder votar eu posso, mas aqui na Amazônia onde eu moro, a eleição não chegou. Então, a votação não lhe foi garantida. Você consegue perceber a gravidade que é viver numa democracia onde não há escolhas? Viver numa democracia onde as escolhas são tolidas? E a ONU faz esse estudo. Ela fala que se uma democracia não te produz, não te deixa escolhas, você não vive numa democracia. Isso é tudo menos uma democracia. Na quinta aula, falaremos de um autor italiano chamado Giorgio Agamben, que vai falar exatamente isso, do estado de exceção como paradigma do governo. Quando o governo se afasta das prerrogativas, se afasta das prerrogativas básicas e passa, então, a vender uma ideia que talvez não seja completa, verdadeira e não te deixe escolhas. E se ela não te deixa escolhas, meu querido, minha querida, talvez você não viva sob a égide de uma democracia. Dentro dessa ideia de democracia, é importante que a gente foque bem nesse pedaço. Existe um livro maravilhoso do... O nome dele é um francês, já eu lembro, Rancière chama O Ódio à Democracia, um livro maravilhoso. Recomendo a leitura. Em O Ódio à Democracia, ele vai fazer alguns questionamentos extremamente fortes, daqueles que pegam o nosso estômago e amassam assim, e falam, reflitam sobre isso. Não sou eu aqui, o professor Márcio, que vai tentar desconstruir a ideia de democracia, pelo contrário. A minha aula é exatamente afirmar o que é democracia, e isso a gente já viu. Democracia é o governo do povo, pelo povo, sim, de forma direta ou representativa, falaremos agora, mas sim, por meio de representantes eleitos na representativa, sim, como é que o voto vai ser feito por escrutínio, sim, o voto de cada um tem que valer a mesma coisa, sim, teremos garantias de direitos, sim, teremos garantias de divisão de poderes, sim, check and balance, pesos e contrapesos, sim, mas Rancière vai fazer algumas perguntas que nos incomodam. Ele vai falar o seguinte, a democracia e a filosofia, a filosofia nasce para analisar a democracia e não o contrário. Então, a democracia não é um filho da filosofia, e filosofia como raciocínio humano, como raciocínio humano pré, mas sim como uma criação humana. A gente foi e deu certo e a gente seguiu em frente. Agora, veja, se vivemos uma democracia e essa democracia passa por algumas dificuldades, a gente vive mesmo em uma democracia? E é esse o questionamento que ele faz. Nós vivemos mesmo em uma democracia? Vejamos, se eu chego aqui hoje e te falo que você tem o direito de ir e vir, ok? Isso é um direito garantido em qualquer uma democracia, perfeito? Mas eu não te dou condições de ir e vir. Você é deficiente físico, anda em uma cadeira de rodas, as calçadas não estão adaptadas para ti, a gente acabou de passar por uma paralimpíada, para a Paralimpíada, tiraram o ó. E eu te falo, mas a gente vive em uma democracia, a gente vive em uma democracia. Que democracia? Porque se a democracia é isso, a gente percebe que isso, quem está falando é Rancière, não sou eu, tá? A gente percebe que a democracia é algo criado para que a gente tenha alguns poucos no poder e alguns muitos sem poder algum. E esses poucos no poder vão se renovando no poder e esses muitos vão sofrendo as consequências desses poucos no poder. e esses poucos te dizem que você foi eleito, que ele foi eleito por você e que o seu voto é importante. Reflita sobre isso. Eu sei que é extremamente pesado essa pergunta que eu coloco aqui, mas vamos refletir sobre isso. Voltando aqui a um ponto mais leve, falemos de democracia direta e democracia representativa. Lá no início eu falei, ó, democracia direta, talvez hoje a gente não tenha nenhum exemplo vivo de que isso tenha acontecido. Até porque democracia pressupõe todos. Todos pressupõe todos. Vejamos que durante muito tempo aqui no Brasil as mulheres foram impedidas de votar. hoje no Brasil os maiores de 70 anos têm a opção de não votar. Os analfabetos também, né? Os menores de 16 anos não podem votar e os de 16, 18 anos podem votar. Agora, veja que absurdo. A mulher, mais de 50% da população nacional, em algum momento foi tolhida, não foi permitida que ela exercesse o seu voto. Aí eu te pergunto, em um país onde a mulher não pode votar, a gente vive em uma democracia? A gente vive em uma democracia? Não vive em uma democracia. Democracia é tudo. Então, se a gente volta lá naquele exemplo, aquele exemplo lá de Atenas. Lá em Atenas só votavam homens, filhos de atenienses, donos de terras, donos de escravos, tal. Então, sim, de uma população de 200 a 300 mil pessoas, se reduzia ali a pessoas que cabiam numa praça. isso é uma democracia direta? Se você quiser usar como exemplo, ok, use. Mas, se a gente for analisar a ideia de democracia, não é. Então, talvez seja difícil que a gente consiga hoje, dentro dessa nossa ideia, conseguir compreender que exista em algum momento uma democracia direta. A democracia representativa, diferente do que falam alguns autores, não é uma evolução da democracia direta, já que a democracia direta nunca existiu. A democracia representativa é a evolução em si mesmo. Eu não consigo fazer com que eu tenha uma democracia onde todos os cidadãos possam exercer o seu voto sem que esse voto seja em algum representante. Por quê? Já pensou se toda vez que nós fôssemos decidir, eu não estou falando hoje, porque hoje já existem formas de fazer uma democracia direta e já já eu falo sobre isso, mas já pensou se toda vez que a gente fosse votar uma lei básica aumento de 0,5% no salário mínimo. Aí eu tivesse que reunir todos os brasileiros em praça pública no mesmo lugar, 200 milhões de pessoas, tirando aí as pessoas aptas a votar, vamos chutar em um número 160 milhões de pessoas, vamos lá, sim, não, ok, vamos lá para a próxima, levanta a mão, sim, levanta a mão, não, seria impossível. Então, é claro que nós votamos em representantes, aqui no Brasil nós votamos em legislativo e executivo, nós não votamos no judiciário e eles nos representam nessas votações, aqui no Brasil a gente tem uma espécie, eu vou botar umas aças bem fortes de democracia direta ali, plebiscito, referendo, mas não cabe bem, mas seria bem forçado um exemplo disso, né, então, falando dessa forma, seria impossível que não tivéssemos uma democracia que não fosse representativa, salvo vivêssemos em um país que tivesse ali mil habitantes e esses mil habitantes, 600 votassem, esses 600 coubessem dentro de uma ilha, de uma praça e dessa praça a gente conseguisse, ó, eu, voto sim, voto não, que é o que acontece hoje na Câmara dos Deputados, por exemplo, no Senado, né, o cara vai lá, aperta o sinzinho dele lá, aparece lá, ó, deputado Márcio Moraes, sim, deputado Fernando, não, deputado Francisco, sim, a ideia é essa, que eles representem a todos nós ali, nesse momento de votação. Agora, perto de encerrar, a gente vai para a terceira e última pergunta do bloco dessa segunda-feira. fazendo isso, nós caminharemos para o final desse programa, espero que você esteja gostando e que amanhã estejamos juntos novamente. Vamos para a pergunta? Queria saber o que é o chamado Estado Democrático de Direito. Vamos lá, Estado Democrático de Direito, a gente trabalhou um pouco nessa aula e eu faço questão de repetir para que a gente nunca mais esqueça. Estado Democrático de Direito é exatamente isso que está dito. É um Estado onde a democracia é exercida, lembrando que a democracia não é só o exercício do voto, não é só o escolher escolher os seus representantes pelo voto, mas uma série de garantias de mim para o Estado, do Estado para comigo. Isso vem lá do contrato social de Rousseau e foi tomando lá uma velocidade gigantesca e fazendo valer em todas as constituições democráticas do mundo e o direito seria a égide da lei. Então, o Estado Democrático de Direito seria um Estado onde a democracia e a lei caminham juntos e a democracia é garantia garantida pela lei. Aqui no Brasil, a maior garantia da democracia que temos é a Constituição Federal. Certinho? Vamos continuar a aula? Continuando a aula de onde paramos, falávamos lá da democracia, falávamos lá de todo um resumo, falávamos da importância dessa democracia representativa para nós. Eu dou meu voto para que uma pessoa me represente lá. Aí, a gente volta naquela discussão lá do Rancière que é aquela discussãozinha que incomoda. concordo com ela? Não sei, é uma discussão que eu ainda venho refletindo e proponho a vocês essa reflexão também. Proponho essa reflexão para que a gente também leve e eleve a democracia a outra discussão. Vejamos que se a democracia representativa é a democracia aceita hoje como verdadeira, a gente está falando que aqueles 513 deputados, aqueles 91 senadores têm todo o poder de nos dirigir por serem nossos representantes legalmente instituídos. Eu escrevi um artigo agora junto com o professor Matheus Passo Silva doutorando em direito que está em Portugal e a gente escreveu um artigo para colocar lá num congresso internacional falando exatamente isso. Se há essas coligações partidárias, se tudo isso não enfraquece também essa ideia de democracia, não enfraquece também essa ideia de partidarismo e não enfraquece também a chamada democracia representativa. É preciso que a gente reflita sobre isso. Por quê? Porque se a gente chama isso de democracia há algum tempo atrás alguns autores chamariam isso de oligarquia que seria lá os sábios as pessoas mais competentes cuidando dos demais. Nietzsche, o filósofo, ele sempre defendeu isso. Ele defendeu o quê? A democracia era perigosa. Por quê? Porque quando eu dava um voto para cada pessoa eu colocava todo mundo em pé de igualdade. Ele falava que a maioria não é boa. Não concordo com Nietzsche, eu só estou te falando o que Nietzsche falava. Ele falava assim, a maioria não é boa, a maioria não é tão inteligente, a gente deveria deixar o governo com aqueles que são mais inteligentes que a gente e deixando com eles nós teríamos um governo mais coeso. Agora veja, nós temos como olhar para o nosso Congresso e ter um resumo de inteligência, de maestria? Talvez não, talvez sim, não sou eu aqui o arauto do julgamento. Então, reflitamos sempre sobre isso, democracia. Então, encerrando aqui a aula, vamos falar um pouco do que falamos hoje e o que você aprendeu na aula de hoje. Falamos sobre democracia, falamos sobre constitucionalismo, vimos que ambos caminham juntos, mas não são a mesma coisa. Falamos sobre democracia direta, democracia representativa, fizemos um breve histórico sobre a democracia e aprendemos bastante sobre o que é um Estado democrático de direito. Espero que vocês tenham adorado a aula como eu adorei aqui desse lado. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre democracia e por isso convido vocês para que amanhã continuemos com o nosso estudo. Amanhã falaremos de liberdade e dentro de liberdade, é claro, sempre estaremos voltando à ideia de democracia vista hoje. Para finalizar, democracia, nunca mais você vai falar que democracia é só o governo do povo. Democracia, como vimos hoje, é algo muito maior, muito mais complexo. Foi um prazer estar com vocês no dia de hoje e espero você na próxima aula. Fique bem. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti